Muito bom! Está espetacular! Em pleno dia! Em pleno dia! Além da árvore! Queno! Ai! Eu não acredito! Eu vou morrer! Ainda está a limpar as calças? Ai meu caralho! Este gajo não existe! Este gajo não existe! Ai que eu vou chorar! Aquele é muito difícil usar que a Afonso é o redondo de vocábulo. É difícil muito cantar! Nem sei tocar! Nem cantar essa! Isso chegou muito bom! Quem te quebrou em canto nunca te amou! Meia o sol! Eu não sou! Eu falo a vinha lá distante! O que é a mulher lá distante? Sempre depois da sexta chamar as flores Era o dia de festa maio de amores Era minha de cantar E eu me falo andar longe E eu me falo andar longe E eu me falo andar longe